A sua vida com a Unime, mais de 20 cursos da sua instituição e agora com novidades Odontologia, Radiologia, Biomedicina e muito mais Inscrições em Itabuna, na Praça Dami, no instante da CBL Inscrições gratuitas, meu amigo, melhore o seu currículo Hoje o mercado de trabalho está muito exigente Portanto, mude já o curso de sua vida com a Unime A sua vida com a Unime